Olá rapaziada, beleza? Voltando aqui com o Assassin's Creed 4 Black Flag, meu HD está ficando com pouco espaço, bom, tem que lembrar de levantar alguns arquivos, vamos dando continuidade então a nossa missão, vamos iniciar aqui comodoro eliminado, eita a gente tem que eliminar aquele comodoro que está doido para matar os piratas, tratando que nem neste, ele vai ser nosso primeiro alvo, na sequência 7, simbora, bom, vamos, estamos atrasados, é esta maldita corda? Tenente, sim senhor, o comodoro teme uma revolta, ele mesmo ordenou que afundasse cada maldito navio pirata ancorado no porto hoje, contra a vontade do governador? Isto é uma ordem direta, soldado, te posicionarás no galeão ancorado e aguardarás novas ordens do comodoro, está claro? Sim senhor Aquele bastardo conivente, alguém deveria cortar sua garganta antes que ele tenha chance de dar aquelas ordens Achas mesmo? Sim, ou estaremos em maus lençóis Tudo bem, eu mato Ambos perderam a cabeça, não fare parte do assassinato do comodoro, não um dos homens do rei Não podemos arriscar nossa sorte, vá em frente, estarei esperando Caramba hein, vamos ter que matar os guardas em zona de perseguição Beleza, vamos lá então galera Maldito comodoro desgraçado, ele é doido para se livrar dos piratas, mas beleza A gente vai se livrar dele antes Senhor, tem informação para o comodoro, questão de urgência Prossegue Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain Qual o problema? O comodoro não gosta muito de civis, suponho E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino Ou pior, que ele é um católico Eu pensava pior Recolhe aqueles dois homens ali Eu tenho que planejar melhor minha rota aqui Beleza galera, eu não tomei muito cuidado, eu defo de qualquer jeito Dessa vez vamos mais devagarzinho Tomando mais cuidado né Tentar ir por cima mesmo Que é nozes Senhor, temos informação para o comodoro, questão de urgência Prossegue Olha que cara lá em cima né Muitos olhares avessos entre aqueles dois, Rogers e Chamberlain Caraca, o Wolverine tá aí Comodoro não gosta muito de civis, suponho E há um rumor de que Rogers é algum tipo de jacobino Ou pior, que ele é um católico Oh meu Deus, ele é um católico Eu pensava pior Recolhe aqueles dois homens ali Comodoro tem um trabalho para vós Você não vai se mover assim simplesmente Aqui não é área restrita, eu tô de boa aqui né E dizer que o comodoro vocifera sobre o Wood Rogers Chamando-o de heré de coisas assim O que aconteceu entre os dois? Calado homem Não quero que a ira do comodoro recaia sobre ti Ele é um tipo hostilhoso Bem, tenho muito mais medo do comodoro na verdade É um homem sério, sem nenhum senso de humor Não quero que a ira do comodoro Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Assassino Comendoro, beleza. Onde ele tá? Tá, tá lá. Tá, então temos que chegar no navio dele lá e vamos cacetar esse puto. Vamos ver por onde que dá pra gente subir aqui, né, no navio. Pra tentar fazer de uma forma simples e rápida e objetiva, né, mas aí que tá o problema, né. Então, vou tentar ir por trás, Aniné, ou vou pra cima aqui. Bom, por cima eu nunca consigo, né, mas... Ele tá lá pra trás. Mano, desce. Caraca, viu? Que merda. Bom, ele tá lá atrás, cara, então eu vou tentar vir por trás mesmo, mas... Sinto que eu tô perdendo muito tempo. Caraca, não tem por onde subir aqui, é sério mesmo? Ó o fuck. Ah, droga, ele tá indo pra onde eu tava. Ó, meu Deus. Peraí, vamos pra lá, então. Corre, 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 corre. É, acho que só dá aqui no meio mesmo, galera. Vai ser por aqui mesmo que eu vou subir. Sinto que eu não posso enrolar muito, não, cara. Caraca, esse cara aí... Foda, hein. Fio aí, noob. Olha os caras lá, acho que nem dois lá em cima. Uh, peguei. Por qual razão continuas falando? Não fosse por aquele pagão, governador Rojas, eu os teria enfocado em seus próprios mastros, verme. Todos. Ó, nem sabia que tinha que fazer aéreo, mas conseguimos fazer aéreo ainda, o assassinato dele. Agora fodeu, né, que a gente tá no barco aqui dos caras. Ah, olha onde o cara ficou ali. Ó, peguei a espada dos caras aqui. Não dá pra libertar ninguém aqui, não, o resto tá tudo lá embaixo. Ó, o outro ali, tá doidão, ó. Tipo, não pega o cara, né, véi. Tem algum lugar aqui que dá pra gente entrar? Ah, acho que é aqui, né, não, não dá. Beleza, galera, vamos ver aqui pra onde temos que ir agora. Ixi, lá pro outro lado, caraca. Pera aí. Já vamos fazer a armadilha, então. Navio armadilha. Então, bora pra lá, então, pessoal. Tinha um jeito de ir mais rápido, não? Tô com saudade da minha tripulação já, cara, na moral. Beleza, beleza, vamos nadar até lá. Aí a gente começa a missão, então, belezinha? Isso, peixe. Os peixinhos ali, ó. Caralho, esse lance do mensageiro. Caralho, esse corre, hein. Volta aqui, seu puto. É, tem pirata precisando de ajuda ali, mano. Mas que puto, mano, escorregadio. Palhaço. Vai, isso aqui, ó. Falou, truta. Caraca, tinha tanto soldado aqui, mano. Alguém acaba de se arrepender. Sai daí, mulher. Ó, a mulher tá me ajudando. Aí sim, hein. Sei que ela tava aqui no show saco. Peraí que tinha uma tripulação pedindo ajuda ali. Quer dizer, eles estavam perto de ser executados, né. Vamos ver onde que era aqui, cara. Tem um lugar pra sincronizar logo à frente ali. Pra lá mesmo que a gente vai, então. Pega ele, cara. Pega, pega. Mota. Caralho, cara chato. Deixa eu ajudar o outro aqui. Tá, ai, morreu. Droga, não deu pra salvar o cara. Que merda. Beleza, mais um ponto sincronizado. Nesse, onde tá esse fragmento aí? Caraca, tô muito alto, hein, velho. Beleza, então vamos lá, galera. Agora o nosso objetivo. Que nozes. Opa, foi mal aí, tia. Opa. Limpar a cidade. Limpar a cidade. Foda, velho. Foi um a um. Foda, velho. O comodoro está morto. Quase. O galeão será um problema, já que meia dúzia de... Maldito diota. Queres mesmo puxar um drago aqui, seu astro? Esta pólvora é suficiente para mandar pelos ares toda a nova providência. Solta-me, droga. Já sou bem calejado. Como ia dizendo, alguns faspalhos estão guiando o nosso galeão. Daremos cabo deles antes de podermos usar os canhões para tromper o bloqueio. Daremos cabo deles antes de podermos usar os canais para tromper o bloqueio. Fica próximo ao navio armadilha, capitão. Lantei flutuando. Mas quando que eu aceitei atividade secundária e contrato de assassinato? Ah, aquele lá que eu já tinha pego faz tempo, né? Mas beleza, a gente tem que escoltar ali o Fênix Real. Então beleza, vamos lá. Então ajudar ele. Né, que é nosso navio armadilha. Vixe, mano. Se pronto, olha, capitão. Acerta o disparo bem ali. Alteu o sinal, capitão. Caraca, mano. Tem muito, mano. Que isso? Fogo! Lá, senhor. Um bom disparo deixaria coxo. Pronto para a latia, senhor. Fogo! Ele é vulnerável ali, capitão. Estão na fila. Fogo! Errei essa merda. No aguardo de ordens. Fogo! Despara, capitão. Vem ali. Fogo! Estão na fila do inferno. Acerta o disparo bem ali. Fimai-vos. Fogo, inimigo. Fogo! Um bom disparo deste navio de guerra inimigo se aproximando. Acho que é um cuter. É a maldita maria real. Ué, não tem mais morteiro? Sério? Ele é mais fraco ali, capitão. Fogo! Fogo! Despara, capitão. Vem ali. Virou uma treina. Nossa, quando que eu atirei no meu aliado, velho? Isso aqui é aliado? Ele é mais fraco. Ele é mais fraco. Pronto para disparar. Bicho, era civil. Que tenso. Fogo! Olha, capitão. Acerta o disparo bem ali. Fogo! Estamos dando a certa. Usa ali, senhor. Vai derrotá-lo assim. Virou madeira. Virou madeira. Ele é mais fraco ali, capitão. Boa-se a água. Cuidado, Edu. Fogo! Estamos indo mais rápido. Merda. Estamos prontos, senhor. Que merda. Eu não vi que estava sem morteiro, mano. Morteiro aqui, ó. Agora é ajudar pra caramba. Ai, caraca. Ele vai bater lá, então, né? Estou atirando. Estou atirando. Estou atirando. Estou atirando. Eu quero ver isso. Desparados aos escotas. Atravessamos. Afastante da frota. Agora estaremos livres. Fogo! Errei o alvo. Vá, morteiro! Vixe, Maria. Tão fodido agora, hein? Não estamos livres. Recarregando! Pronto para disparar! Pronto para atirar, senhor! Fogo! Espara, capitão! Vem ali! Fogo! Fogo! Alcança o sinal com os ganchos, senhor! Estão disparando morteiros! Estou atirando morteiros! Que bagunça ficou aquilo? Ha, ha, ha! Queimai, bastardos! Enfie o perdão no cu, governador! Se espaldam como se tivesse ganho cremes! Enfie o perdão no cu, é foda! Ai, caralho, viu? Isso só foi foda! Viu o perdão no cu? Viu o perdão no cu, é foda! Viu o perdão no cu, é foda! Olá, Kid. Perdece uma boa festa. Eu sei. Nassau foi uma pena. E Barba Negra deixando Ninho também. Veremos sobre Teth. Vem e partiu para vê-lo e em breve irei também. Isto foi o que restou do teu experimento com democracia? Sim. Aqui fazemos o que queremos e por quanto tempo desejarmos. Mas por Deus, Edward. Teu faro percebe alguma coisa além do fedor dos ricos? O que há contigo, homem? A realidade, amigo. A realidade. Cuidado para não ser arrastado para o fosso com esse bêbado. Ei! Já vive mais que a maioria dos homens que trilham este caminho. Então, beleza, galera. Voltamos aqui para o nosso esconderijo. Acho que Nassau já era mesmo. Foi para o saco. Então, daqui a gente pode refazer as paradas de encontrar os tesouros. Mas isso acho que vai ser em off mesmo. Quer dizer, em live com vocês e tal. Não aqui dentro do jogo, né? Não sei ainda. Mas vamos ficando por aqui. Que isso, homem? Eu só falei isso porque estava na frente dos outros lá, né? Mas beleza. Então, acho que as missões vão partir daqui agora, né? Vamos ver mais ou menos o que a gente vai ter que fazer. Seria bom descobrir, né? Destravar esses lugares aqui. Conquistar tudo, né? Depois dominar esse outro forte aqui. Nossa, né? Essa missão está longe pra caramba. Missão principal. Ué? Tem nada ali? Mas beleza, então, galera. Valeu por ter acompanhado mais este vídeo de Assassin's Creed 4 Black Flag aqui no canal. Fiquem bem. Até mais. Falou, fui!